Ah, amigos, o que foi isso? Ah, não deve ter sido nada. Pepe bocas, alguém está jogando bolas de canhão em nós. Bolas de canhão? Devem ser... Piratas! Continuem disparando! Mas quem são esses caras? Eu sou o Roda de Gancho, o Pirata, e essa é minha tripulação. Navego pelo mar azul, conheço as águas de norte a sul. Colocamos fogo no pavio, até afundar o seu navio. Cuidado! E agora, esses piratas estão por toda parte. E eles querem mesmo afundar o nosso navio. Ei, eu tive uma ideia. Para parar esses piratas e os seus canhões, vamos construir o nosso canhão. Um canhão! Você tem que gostar! Com um canhão, é só colocar uma faísca dentro, então... Ele causa uma explosão que atira a bola de canhão para longe. Vamos! Vamos construir um canhão! Primeiro, precisamos da peça que mira o canhão. Ela se chama base. Para fazer a base, digam... Base! Base! Ótimo! Agora só precisamos de um cilindro de ferro para lançar as bolas de canhão no ar. Para fazer o cilindro de ferro, digam... Cilindro de ferro! Cilindro de ferro! É isso aí! Eu sou o canhão... Monster Machine! Que demais! Esse canhão! Rápido, pessoal! Vamos carregar o canhão com bolas de canhão! As bolas de canhão devem estar aqui dentro! Tcharam! Isso não são bolas de canhão! Isso... São cuecas! São cuecas? Calma, tripulação! Cuecas são ainda melhores do que bolas de canhão! Vamos lá! Vamos jogar cuecas nesses piratas! É isso aí, Capitão Blaze! Rápido, Blaze! Os piratas já estão quase aqui! Pegamos eles agora! Acionando o visor! Mostre-nos a trajetória! Se eu mirar o canhão para baixo, a cueca vai acertar aqui! Ela vai acertar o barco pirata? Não! Uau! Rápido, Blaze! Mire mais alto! Se eu mirar no alto, a cueca vai acertar aqui! Agora ela vai acertar o barco? Vai! E eu vou lançar cueca! Tem uma cueca na minha cabeça! Tchauzinho, pirata! Blaze! Blaze! Bem ali! Mais um navio pirata! Eu vou pegar vocês! É melhor usarmos nosso canhão para parar aquele pirata também! Se eu mirar para baixo, a cueca vai acertar aqui! Ela vai acertar o barco pirata? Vai! Uhul! Lançar cueca! Quem apagou as luzes? Isso aí! É o mais um! Vejam isso! Sobrou só mais um pirata! O Roda de Gancho! Ha-ha! Seu navio vai afundar! É a nossa vez, Blaze! Se eu mirar para baixo, a cueca vai acertar aqui! Ela vai acertar o navio? Não! Ela não vai longe o suficiente! Ha-ha! Você não pode me acertar! Se eu mirar no alto, a cueca vai acertar aqui! Agora ela vai acertar o navio? Vai sim! Me ajudem a acertar o navio do Roda de Gancho com a cueca! Gritem! Yo-ho! Lançar cueca! Yo-ho! Lançar cueca! Raios e trovões! Eu não sei para onde estou indo! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os piratas se foram! Tchau, tchau! Tchau.